Beijando um litro de pique E ela andei aí pra mim Se eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela andei aí Da pouco se lixando se eu morrer de amor Quero ver assim, ó Coração enxergado Bebendo e chorando lágrima de álcool O chifre lá em cima, autoestima e paixão Pensando no sujeito que tá judiado Coração enxergado Bebendo e chorando lágrima de álcool O chifre lá em cima, autoestima e paixão Pensando no sujeito que tá judiado Arroz Serroz e Andrade, Mário Teclas A porta do meu carro escancarado Sentado no vasinho da esquina E o som arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de pique E ela andei aí pra mim Se eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela andei aí Da pouco se lixando se eu morrer de amor Bora, bebê! Coração enxergado Bebendo e chorando lágrima O chifre lá em cima, autoestima e paixão Pensando no sujeito que tá judiado Coração enxergado Bebendo e chorando lágrima de álcool O chifre lá em cima, autoestima e paixão Pensando no sujeito que tá judiado Rola, sai pro ponte da quentinha Minha amiga Cristiane marcando presença Para beber Trabalho até nosso Em nome de pedinho da seresta Bom demais, hein? Vamos fazer mais sucesso aí pra galera curtir Vamos te fazer mais sucesso Daqui a pouquinho tem eles Gil dele e Zaraújo Arroz Chama, cuida E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Num canto reservado pra gente se amar Ah, 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 ah E esse amor resistiu até o fim E tão caro que o corpo é viajar no céu Beijo a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Chama que é sucesso Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resistiu até o fim Troca no teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Troca no teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim em mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim A rocha, bebê Bora, praia Bora, praia Transcrição e Legendas Pedro Negri